Essa mini máquina assar bolo é fácil de usar e os bolos cozinham em apenas 10 minutos. Basta conectar o maker e as superfícies de cozimento antiaderentes aquecem de maneira uniforme e rápida. A ferramenta de remoção incluída ajuda a levantar e servir bolos sem confusão ou bagunça. Com 10 deliciosas receitas e mais de 60 combinações de bolos e glacês, você estará fazendo deliciosos mini bolos para compartilhar com a família e amigos. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição do vídeo.